O desafio de hoje é diferente, eu trouxe um presente pra vocês, quem gosta de presentes? Cadê? Cadê? Eu quero, eu quero! Vocês querem presente? Mas tem um porém, eu vou mostrar o presente pra vocês. Só que não pode errar o pênalti no vídeo de hoje, tá? É uma brincadeira muito legal e não pode errar. Meninos, são essas arminhas aqui que atiram gel, olha só, tem vários modelos e se você quiser, eu posso deixar o link aí pra você no comentário fixado. Olha isso, rapaziada, eu tenho essas vermelhas, tenho a colorida e a azul. Agora, vamos ver qual eles vão escolher pra participar do vídeo hoje. Nós somos cinco pessoas e eu só tenho quatro arminhas de gel. Um é minha, um é minha. Não, não, eu quero, eu quero. A azul já é a minha, então eu vou ficar com ela, só sobrou três. Sobrou três e vocês são quatro pessoas. Como é que nós vamos fazer, então, pra decidir? Pra decidir, vocês vão ter que tirar dois ou um. Quem sair primeiro, o goleiro também não, né? Não, o goleiro não, o goleiro vai ficar com ele, olha. Quem sair primeiro já escolhe? Quem sair primeiro já escolhe a que quer. Dois ou um. Dois ou um. Não, não, não. O flat. Escolha o vermelho. Então pega vermelho, o flat vai escolher o vermelho. Que isso, hein? Olha lá. Não, mas sobra um. Vai tomar tiro, último. Não, não, vai ter. Dois ou um. Eu saí fora. Escola aqui, Riqui. Calma, Riqui vai escolher. Qual você prefere? A vermelha ou a colorida? Galera, me ajuda aí, família. Tem duas aqui. Qual dessas duas do Riquinho deve pegar pro desafio de hoje? Cara, o Tati já pegou a vermelha? Pra não ficar igual eu, eu vou pegar essa aqui, olha. Beleza. Eu só tenho mais uma arminha de gel. Vai ficar entre o drop e o PH. Agora é o seguinte, ele vai cobrar o pênalti. Se ele fizer o gol, ele tá safe. Tá um? Não, mas cobrar pênalti é fácil demais. Não, é. É a primeira rodada. Não é isso, não. Não é canhota, não é canhota. Não, não, não. O drop, se você fizer o gol de pênalti, você escolhe alguém pra você pegar a arminha. Aí essa pessoa que você escolher, tem que ir cobrar o pênalti. E se essa pessoa errar, ela vai levar de todo mundo. Da hora essa brincadeira. Essa brincadeira é da hora. Quem fizer o gol, escolhe quem vai bater o pênalti. Tô lá. E você? Que demais, cara. Cheio de conquista, hein, José? Se o moleque tomar gol, ele vai tomar cima. Isso aqui é de 10, né? Não, vem pra cá. Não, não. Ei, rapaz. Rapaziada, o dia que eu não estiver acostumado com a pressão dessa aqui, eu tô morto. Ei, rapaz. Vai lá. Lembra lá. O dia que eu não estiver acostumado com a pressão dessa, eu tô morto. E outra. Vai lá, agora é você, Fred. Pega a arminha dele. Pode, Fred, você errar já sabe. Ah, não tá até quente se eu voltar de tirar os atos. 100 mil e nem quantas horas. Acontece um ano, viado. 5 a 40. É, né? Tem não, meu filho. Tem não, velho. Ó. Tá, Fred. É na perna. É na cara. Ó. O que é isso, viado? O que é isso aqui, mano? O primeiro errar, o Fletch errou. Então, ele acabou levando na perna. Ele levou um monte de bolinhas de gel. Cadê? Agora, Matata, tá desligado, hein. Aponta não. Você foi o primeiro, o primeiro, a levar aqui no desafio, mano. O que é que você tem a dizer? Acho que tem mal, eu tô escutando, eu tô chuto mal, mas é isso, né? Você tá igual... É muita pressão? Isso aqui que te pressiona? Tá igual a Cadu Gote, até conversando igual a Cadu Gote. Cadu Gote, fica igual a Cadu Gote. Eu pedi o Cadu Gote 11. Tá, beleza. Agora escolhe alguém pra cobrar o pênalti. Pode ser eu de novo. É eu, Riqui. É eu, Riqui, é o PH. Tá treinando, tá treinando. Fechou, mano, fechou. Tem ano que eu sei com o PH. Segura aqui meu pé, tá aí, só. Bora, agora o PH. Vamos pro pênalti, vai, vai. Ai, velho. Agora a arma tá ligada. Ele tirou algo, Rafa. Bora, deixa eu fazer o teste aqui. Bora, bora, bora. Abaixo, abaixo. Ô, Fletch. O goleiro foi frango. O goleiro frangou, mano. Tem que tomar então, tia. Dá tiro no goleiro. Não, não. Vamos. O goleiro tomou dois gols até o momento. Se ele tomar o terceiro, ele vai levar. Agora você escolhe quem. Eu queria o Riquinho pra ser o próximo cobrador. Eu quero ser, mano. Eu quero ser, mano. Eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser. Eu vou dar uma pena, hein. E se você errar, você vai levar. Eu preciso fazer esse gol, né? Vamos lá. Eu não gosto de espetar a perna dos outros. O cara faz, tá bom. Cadê a torcida? Riquinho! 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 Galera, eu falei. Se o goleiro tomar três gols, ele vai levar uma sessão, né? Nada mais justo. Porque o goleiro não pega o pênalti. Vamos lá. Todo mundo aqui, goleiro. Pode ir pro gol. Vira pro espetáculo. Vai pro gol. Vai pro gol. Aqui, ó. As crianças lá. As crianças lá. Fica aqui. Vai lá. Segue. Vamos lá. Um, dois. Vai, vai. Um, dois, três. Pronto, pronto. Leve você só. É pra prender e pegar pênalti. Tem que pegar pênalti. Só o Hertz que não chutou ainda. Então agora é a vez dele. Passa pra cá. AK-47 azul. Muito linda essa arma, ó. Muito linda, né, tropa? Não fez isso. Dança, bandida. Dança. Bora, para. Os caras estão tirando. Bora, bora, bora. Bora. Deixa o jato. Deixa ele. Deixa ele sacar que é muito preciso. Só na perna. Bora, Rai. Goal. Goal. Não tá caindo, não. É porque, tipo, bate. Assim, ó. Sim. Pra cá, acho que não tu viu. Foi? Não. Não. Tem que desmontar e montar de novo. Cuidado aí. Tire o negócio. Deixa a cabeça pra lá. Às vezes, Gordão, tipo assim, quando vira assim, as bolas não saem. Tá bom. Ó, ó. Querido ver o outro outro. Acho que ele virou no carro. E se você quiser participar desse desafio, o que tem que fazer? Se inscreve aí no canal, rapaziada, que vocês podem estar aqui gravando pra gente. Boa, boa, drop. Agora eu vou aumentar a distância, né? Eu quero deixar isso aqui bem difícil. Primeiro foi da marca do pênalti. Agora vamos. Um, dois, aqui, daqui. Dois passos. Dois passos. E quem que você vai escolher? É, quem que vai ser o primeiro? E o primeiro vai ser o Riquinho. Porque ele é bom em chutar de longe. O Riquinho vai ter que chutar agora. Vai lá, galera. Passa essa arma pra cá. Eu não posso errar, hein? Então me ajuda. Deixa o like aqui no vídeo. Para que eu faça o gol e recupera minha arma, hein? Boa! Ficou muito fácil, muito tranquilo. O goleiro não pega um chute, mano. Mas o gol já era, hein? Bom, lembrando, se o goleiro tomar mais dois gols, ele vai levar a outra sessão, tá? Goleiro, não toma mais gols, não. Escute aí, PH, passa pra cá a casinha com o silenciador. E boa sorte, PH. Se você errar, vai tomar chumbo, hein, mano? Se você gostar, hein? E aí? Ah, você também quer? Tem. Olha, olha, pera, morreu. Já tá tirando. Aqui acertou o queixo dele. Já tá tirando. Foi eu não. Aqui deu no queixo dele. Cessão, vai pra dentro da área. Cessão. E, ó, tem o goleiro junto. Tá o goleiro te entregando a paçoca. Rapaziada, pega lá. Pega aí, ó. Ele vai ter que tomar chumbo agora. Pega lá. Todo mundo aqui vai... Ele vai ter que estar movimentando o goleiro ainda. É, você movimenta aqui na área. De um atraso, você não. De um atraso, você não. De um atraso, você na outra. Calma, hein, Gabão. Vamos lá, preparar. E abaixa, abaixa, abaixa. Vamos gravar ele. Um, dois, três. Ele engaçava uma sem dó. Sem dó. Pronto, Fletch? Tô saindo? Eu sei. Tá, não. Sai, não. Sai, não, mano. Você fica com defeito, mano. Manda aí. Vamos meter o leite. Agora é o momento do PH de escolher quem vai chutar de longe. Segunda rodada. Ele tiro pra caramba. Eu vou escolher o dropão. Eu drope. Eu passo aqui, ó, pra ele. Vou pegar ela de novo agora. Eu não vou errar. É, dropa. É, dropa. Você não vai errar, não? Toma, Faire. Já que você falou que você não vai errar, você vai tomar uma só pra garantia. Uma só, mano. Garantia. Garantia de mentira, tá? Doeu ou tá? Como vem, tem garantia. Você vai gravar a caia. Você vai gravar a tirada? Vai gravar a tirada. Vai gravar. Esse carro é muito fácil. O que que você fala? O que que você fala? O que que você fala no meio? Ai, cara, não. Pode ir pra correr. Pode ir pra área, vai levar. Pode ir. Agora o golpe é maior. Não adianta correr. Agora tem como errar, não. Pode ir pra lá, pra dentro do gol. Ei, gordinho. Calma, que caminha. Caminha. Caminha, dropa. Caminha, dropa. Você tá na cara dele. Não, pra parar de caô, irmão. Pra parar de caô. Pra parar de caô. Que sério. Para, gente. Para, mano. Aí, galera. O drop levou. Ó, ó, ó. Ó, ó. É bom de mim, hein, pai? Aqui. Falta os dois. Você vai acertar? Já fala antes. Que o drop falou antes que ia acertar e errou. Você vai acertar? Então vira pra cá, irmão. Viu pra cá e conversa com isso. Falou que você é. Falou que você é 0-2. 0-2. Presta atenção comigo. Vem cá. Você vai fazer esse gol, tá? Se você não fizer esse gol, você vai tomar chumas. Você tá entendendo? Então faz esse gol. Você faz esse gol. Faz esse gol. Não vai subir ninguém. Vai, então. É, não é, Drone. É. Quando eu tomei um ano dedo, de perto dói. Pode ir? Pode. Vamos. Ah, rapaz. Que conflito, meu. O goleiro até o momento tomou dois gols. Se ele tomar mais um, ele vai levar. Agora você é. Não, tem que escolher. Tem que ser, mas eu ou... Só pode ser. É só eu. É só você. É minha vez. Ó, se o goleiro levar gol, ele vai tomar. E se eu errar, infelizmente, vai ser a minha vez. Vai, manda aí. Vai, minha perna, minha perna. Pode ir, goleiro. Se eu fizer gol, você toma. Se eu errar, eu tomo. Vai, Max. Vai. Vai pro roubo. Pode vir. Não. Por que que eu fui errar, velho? Vai tomar, tá criancinha. Três. Tá todo mundo pronto aí? Dois. Todo mundo abaixa. Bom, velho. Você sabe dançar? Não sei dançar, não. Vai, deixa eu aprender agora. Vai, você libera. Dança, cachorro. Pra que isso, papo? Não foi eu, não foi. Pra que isso, papo? Foi eu? Eu vi ele um jogo. Criou, você viu? Sacanagem, velho. Também na mão, na perna. É isso, rapaziada. A disputa foi boa. O goleiro tomou. Sem levar. Quem ficou sem levar nenhuma vez? Só o Riquinho? Riquinho? Ele merece, hein? Só o Riquinho. Acho que ele merece levar. Acho que ele merece, hein? Não, não, não. Só te carregar o pitch. Rapaziada, se vocês quiserem parte 2, vamos pra parte 2, mas tem que deixar muito like no vídeo que na parte 2 o Riquinho vai levar. Beleza? Então, deixa muito like. E não esquece de comentar. Valeu, pessoal!